Um submarino perdido nas profundezas do mar e cinco tripulantes mortos. Quais foram os instantes finais desses homens? O que aconteceu com eles nas profundezas do oceano? Os gritos desses homens são realmente impactantes. Eu quero abordar esse tema de forma exclusiva, trazendo informações que ainda não foram exploradas sobre este caso. Tá curioso? Fica aí, não sai desse vídeo. Volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Você que clicou nesse vídeo, Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu peço que você me ajude a fazer esse vídeo alcançar a mais pessoas e você me ajuda compartilhando este vídeo com familiares, amigos e pessoas próximas em suas redes sociais. Também você me ajuda mais ainda deixando o seu like, que é completamente grátis. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E meus queridos, tem um projeto de trabalho sendo desenvolvido aqui na internet destinado àquelas pessoas que desejam obter uma renda extra, uma adicional para complementar o seu salário. E o melhor de tudo, trabalhando confortavelmente em sua casa apenas com o seu celular, de maneira segura e honesta. Não se trata de dinheiro fácil, mas sim de um trabalho realizado de maneira responsável, focada e direcionada. Fique até o fim desse vídeo, que eu vou te explicar tudo sobre esse projeto, que tem abençoado muitas pessoas, oferecendo a muita gente a oportunidade de ganhar uma renda extra da sua casa pelo celular. Eu tenho certeza que vocês ficaram extremamente felizes com a dica que eu vou passar no final desse vídeo. Você já pensou em se aventurar em uma jornada nas profundezas dos mares para explorar o que ainda restou dos destroços do navio Titanic? E de repente se ver aprisionado em um submarino no meio do Oceano Atlântico, na profundeza dos mares, sem comunicação e aos poucos ficando sem oxigênio? Mas este foi o cenário assustador que uma equipe composta por cinco tripulantes enfrentou essa semana no fundo do mar. Um submarino com cinco pessoas simplesmente desapareceu nas profundezas do Oceano Atlântico durante uma viagem rumo ao que restou do naufrágio do Titanic. Isso aconteceu no dia 18 passado, no último domingo. Porém, infelizmente, a guarda costeira dos Estados Unidos confirmou a morte dos passageiros do submarino Titan, que estava desaparecido nas profundezas do mar. Os destroços encontrados nesta quinta-feira passada apontam para uma trágica falha na pressurização da gabine de embarcação submersa, fazendo o submarino implodir devido à enorme pressão das profundezas oceânicas. Uma implosão de submarino se trata do submersível explodir em si mesmo, explodir para dentro por conta da força da água tentando entrar aonde existe baixa pressão. Nesse caso foi o que aconteceu dentro do Titã, assim levando cinco pessoas a óbito. O Titã estava conduzindo uma expedição com cinco turistas com o propósito de explorar os destroços do Titanic quando ele desapareceu nas águas do Oceano Atlântico. A embarcação submersível tinha capacidade para abrigar até cinco passageiros e possuía dimensões de 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura. A participação em uma expedição a bordo desse submarino teve um custo aproximado de R$ 1,2 milhão por ocupante. É muito dinheiro para viajar em uma cápsula que tem apenas um banheiro, não há assentos, cabe no máximo cinco passageiros, tinha que sentar de pernas cruzadas no chão, não tinha janelas, exceto uma escotilha que era de onde os passageiros viam os destroços do Titanic. Não tinha GPS debaixo d'água, os equipamentos eram de baixa tecnologia e o pior de tudo, era controlado por um controle igual ao controle de jogar videogame, parecendo um controle de Playstation. Mas o que esses cinco milionários foram fazer no fundo do mar? Com tantos lugares paradisíacos nesse mundão para visitar. Foram se aventurar, essa é a resposta. Os cinco tripulantes que perderam a vida no fundo do mar eram Shansad Dawoud, um milionário e empresário paquistamês, Suleman Dawoud, filho do empresário paquistamês, Hamish Hardin, um bilionário e empresário e explorador britânico, e Paul Henry Nergelow e Stockton Rush, diretor executivo da Ocean Gate, dona do submarino. Esse pessoal foi atrás do que restou do Titanic, que naufragou há mais de 100 anos e após um longo período do naufrágio do navio, em 1985 um grupo de cientistas finalmente localizou os destroços do gigante naufragado. A embarcação estava localizada a cerca de 3.800 metros abaixo da superfície do Oceano Atlântico Norte e a equipe conseguiu recuperar aproximadamente 5 mil objetos que pertenciam à tribulação do Titanic. Apesar da história e da fama do Titanic, as pessoas não ficam satisfeitas apenas com as imagens e os objetos resgatados. As pessoas desejam ver de perto. E assim surgiu a Ocean Gate, a empresa responsável por levar pessoas de grande poder aquisitivo até as profundezas do mar. No entanto, questiona-se se realmente vale a pena investir 250 mil dólares nessa viagem, cerca de 1 milhão e 200 mil reais, colocando as suas vidas em risco apenas para contemplar um monte de sucata e de ferro velho enferrujado se deteriorando no fundo do mar. Para esses últimos passageiros, deveria valer a pena. Porém, infelizmente, eles enfrentaram uma situação angustiante no fundo do mar. Sem luzes, sem oxigênio, morrendo vagarosamente, sem esperanças de serem encontrados. É um cenário terrivelmente de pânico, assustador, um ambiente de medo e fobia. Essa história é extremamente dramática. Eu acredito que é a mais dramática dos últimos anos. A coragem das pessoas. Meu Deus, eu não embarcaria nessa viagem nem se me pagassem 10 milhões de reais. Existem pessoas com coragem para tudo nessa vida. Eles levaram os primeiros clientes que estavam dispostos a pagar essa quantia considerável de 250 mil dólares. Ou seja, quase 1 milhão e 200 mil reais na moeda brasileira. A parte mais absurda de tudo é que todos os equipamentos, por serem de péssima qualidade, falharam. Absolutamente todos os equipamentos de comunicação falharam. Eles não conseguiam restabelecer contato com ninguém na superfície. E para contemplar a insanidade e a loucura, como eu já disse, o submarino era controlado por um dispositivo semelhante a um controle de Playstation que era guiado por uma pessoa na superfície. É uma situação louca, meus irmãos. Só que uma coisa nessa história toda me chamou a atenção, que é importante refletir sobre como as pessoas estão se tornando frias, se tornando secas diante das tragédias e de uma história como essa. Alguns comentários aqui na internet, nas redes sociais, de pessoas sem afeto e sem compaixão, celebrando e comemorando a morte desses homens. Chamando eles de velhos loucos, dizendo que rico tem que morrer mesmo, que já viveu, já teve o dinheiro que quis. Infelizmente, é uma loucura terrível quando pessoas como esses homens colocam em risco uma coisa tão valiosa como a própria vida. E você imagina qual foram as últimas palavras desses homens antes de morrerem, com as contas bancárias abarrotadas de dinheiro, os bilhões de dólares que possuíam, que poderiam comprar tudo o que quisessem. Quem sabe eles tinham o seu dinheiro como o seu próprio Deus e com o seu poder aquisitivo achavam que não precisariam do Deus que fez o céu, a terra e o mar no qual eles estavam presos. Mas da profundeza daquelas águas profundas, o dinheiro deles não poderia salvá-los. Sabe quais foram as últimas palavras deles? Com toda certeza foi, salva-nos ó Deus. Imagina o desespero deles no fundo do oceano, sem ter certeza se seriam resgatados. Saiba que você que não se entregou a Jesus Cristo ainda, você está em uma aventura como eles, afundado e preso milhares de vezes em águas mais profundas do que esses homens estavam. Viver nesse mundo sem Cristo, afundado nas profundezas sombrias sem o Senhor Deus é uma loucura centenas de vezes mais do que se aventurar em um submarino como o Titã. Talvez você tenha sido atraído para esse vídeo por causa desse tema que está bombando nas redes sociais, mas eu quero transmitir a você essa mensagem. Volte atrás, você ainda tem oportunidade de subir a superfície. Saia dessas águas profundas do pecado, das ilusões desse mundo. Você pode se perguntar, mas é possível eu sair das profundezas do pecado e receber o perdão de Deus? Sim, Deus tem a capacidade de perdoar, mesmo que você venha a falhar novamente. A misericórdia de Deus está disponível e se estende a todos nós. Você abandonando esse mar de pecado, os teus pecados ficarão nas profundezas das águas. Entretanto, essa misericórdia não se estenderá para sempre. Vai chegar o momento em que Deus vai recompensar aqueles que persistem no pecado. O perdão divino não será estendido eternamente. Ele vai findar quando todos os casos forem decididos e julgados pelo justo juiz. Então não haverá mais oportunidade de salvação para aqueles que se perderam. Além disso, é muito importante ressaltarmos para o nosso bem que nesta vida nós podemos chegar a um ponto em que não sentimos mais a necessidade do perdão de Deus e acabamos nos perdendo. Se alguém estiver em uma disposição constante de pecar, ao longo da sua vida pode acabar cometendo pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado consiste em rejeitar repetidamente os apelos do Espírito Santo através da nossa consciência para que não pequemos e nos entreguemos a Cristo. Quando uma pessoa peca sem restrições durante toda a sua vida, não se importando com a vontade de Deus, chegará o momento em que ela se afastará do Espírito Santo e deixará de se arrepender de seus pecados. Essa pessoa vai acabar achando que está tudo bem, só que para o pecado contra o Espírito Santo não existe perdão. Portanto, meus queridos, a atitude mais segura que temos é abandonar o pecado. Só que esse terrível mal será eliminado do mundo pelo fogo, juntamente com aqueles que não aceitaram o poder de Cristo para mudar de vida. Saiba que Deus não destruirá alguém que é pecador, mas que está lutando para vencer a sua natureza má. Deus destruirá sim aqueles que continuam pecando por não terem aceitado Jesus como seu salvador e não ter perseverado até o fim. Por que você não se entrega plenamente a Cristo, dando seu coração a Ele por completo? Por que você não permite que Jesus Cristo governe a sua vida? O Senhor Jesus deseja te transformar em alguém que será triunfante na batalha contra o pecado. Tudo que é necessário é ter a vontade e a determinação de não desistir. Comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou desse assunto. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Se ele foi uma bênção para você, compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora eu gostaria que você me desse um minuto da sua atenção. Eu tenho algo muito importante para dizer. Você estaria interessado em obter uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, de maneira segura e honesta, usando apenas o seu celular durante o seu tempo livre? Então, vocês sabem que esse canal tem o objetivo de abençoar vidas. Então, eu conversei com meu amigo Bruno. Ele é uma pessoa que já conseguiu ganhar milhares de reais aqui na internet. E também já ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet usando apenas o celular. Aqui na tela estão alguns prints com resultados dos seus alunos. O Bruno me disse que tem uma maneira de ajudar você também a ganhar dinheiro trabalhando com o seu celular. Ele tem algumas vagas disponíveis para um mini curso gratuito, onde você vai aprender exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar em casa de forma honesta e segura, usando apenas o seu celular. Para receber esse mini curso gratuito é muito simples. Basta você entrar em contato com o Bruno pelo WhatsApp. O link do WhatsApp do Bruno estará aqui abaixo para você obter o mini curso. Esse link estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Corra lá, entra em contato com o Bruno agora mesmo, que ele está pronto online, disposto para te ajudar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.